O tico-tico-rei vermelho tem o nome científico Corifus pingus cuculatus, é da família Troupidae e em inglês é chamado de Rede Crested Finch. Conhecido também como Galo do Mato, Foguinho, Tico-tico-rei, Vinchum pintado, Tico-fogo, Tico-vermelho, Sangue de boi, Sangrinho e Tico-tico-pimenta. Ele é encontrado na Argentina, Bolívia, Paraguai e Peru e no Brasil. É encontrado com frequência em locais sombreados, tais como pomares, cafezais, capoeiras, cerrados, campos e matas secundárias. O tico-tico-rei vermelho apresenta um comportamento discreto e solitário, vivendo sozinhos boa parte do ano, juntando-se às vezes, durante a alimentação, com outros pássaros comedores de sementes. O pássaro mede aproximadamente 14 centímetros. A espécie possui uma coloração marrom escura na parte superior e vermelha nas partes inferiores e na cabeça, especialmente no macho, que apresenta uma coloração intensa e um topete vermelho com uma faixa preta. Tanto o macho quanto a fêmea apresentam uma linha branca em torno dos olhos. A coloração da fêmea de tico-tico-rei vermelho não tem tanto brilho, além disso, são mais pardassantas e não tem topete. Ele é um belo pássaro, tão lindo quanto o tia-sangue. Tem como alimento principal ou exclusivo as sementes de plantas e grãos, sendo assim aprecia alpiste, niger, painço e senha, alimento vivo como larvas de tenebrio, farinhada, brotos, verduras, alface, almeirão, chicória, cuve, espinafre, rúcula, legumes, milho, pepino e pimentão e frutas, berinjela, giló, maçã, machixe, banana e pera, frutos da fruta de sabia ou marianeira, areia mineralizada e doço de siba. A maturidade sexual do tico-tico-rei vermelho é atingida aos 10 meses, quando a fêmea está pronta para iniciar a postura. Ela irá botar em torno de 3 a 5 ovos, podendo ter 2 ninhadas por temporada reprodução, que costuma coincidir com os meses quentes do ano. Os ovos da espécie são azulados e o período de incubação é 13 dias. O ninho tem o formato de taça entrelaçado com gravetos, fibras e alguns materiais macios. Para a reprodução em cativeiro poderá ser utilizado um ninho de corda, com 10 centímetros de diâmetro. Os pais se revezam para alimentar a prole. Seu canto não é tão bonito, por isso não é tão valorizado entre os criadores de aves, mas ainda assim é procurado devido à grande beleza de sua plumagem. Você pode baixar o canto do tico-tico-rei vermelho em nosso site, para isso basta clicar no link que está na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. Inscreva-se em nossos vídeos. Inscreva-se em nossos vídeos. Inscreva-se em nossos vídeos.